Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje a gente já tá aqui no mercado Não sorriso A gente já tá aqui no mercado porque a gente precisa fazer as compras pra nossa noite de réveillon Lembrando meus amores que dessa vez a gente não vai tá fazendo pra vocês ceia de ano novo, né? Acho que nem se faz ceia de ano novo Mas a gente não vai fazer nenhum prato específico pra passar a noite de ano novo A gente só vai fazer churrasco Então tudo que for pra churrasco que for o acompanhamento do churrasco A gente vai tá comprando hoje aqui nesse mercado A gente vê no mercado atacadista porque vocês sabem que é mais barato E também, né amor, o que a gente precisa comprar também é algumas coisas pra gente levar na viagem Fralda, muita fralda Muita fralda, por quê? Eu fiquei aquele tempo lá em rancharia e eu vi que lá a fralda é quase 15 reais mais caro que aqui e eu nunca acho também da mesma marca que eu gosto de usar na Laurinha Então vou tá levando aí pacotes de fralda extra pra não faltar e eu não precisar comprar lá em rancharia. Eu vou mostrar pra vocês certinho todas as nossas compras, tanto pro churrasco como pra nossa viagem, tá bom? Meu amor, de tanta gente viajar a gente apanhou muito com o preço da água no meio do caminho Olha só aqui no mercado 69 centavos a garrafinha de água Eu vou tá levando umas 5 ou 6 dessa marca aqui, ó Tá bem barato aqui no mercado atacadista Sabe por quê, gente? Toda vez que a gente viaja a gente acaba parando nos postos de gasolina às vezes até em restaurante e a gente acaba comprando água Sabe quanto a gente paga na água? 4 a 5 reais a garrafinha de água Então a gente já vai levar essas aqui a gente deixa gelar, né? Um dia antes de ir E aí a gente não precisa pagar a cara no meio do caminho Então vou levar, acho que 6 garrafinhas acho que dá pra nossa viagem Você quer ir pra onde? Pra praia? Pra praia Praia? Praia Aí lá em casa eu tenho um pacote fechado e tenho metade que é o que eu tô usando agora na Laurinha E aí, gente, eu queria falar pra vocês que não é exagero Por que que a gente tá fazendo isso? É, eu vi que o preço tá R$29,90 cada pacote Lá em rancharia, gente eu paguei, a última vez que eu vim de lá R$49,90 E ainda nem é dessa marca que eu gosto é de outra marca Então, gente, eu acho que vale a pena sim eu levar esse pacote É, R$20 é mais caro E como eu disse pra vocês de rancharia nós vamos viajar pra outro lugar então eu já quero ir prevenido pra mim não precisar comprar fralda lá onde eu vou E aí, ó, o lencinho umedecido também, gente Olha aqui R$6,99 o pacote que vem sem lencinho que é esse que eu amo usar na Laurinha que é dessa marca aqui Eu vou tá levando três também que é pra não faltar Porque lá é tudo caro, gente Lá é tudo caro Então, vamos aproveitar, né? Economizar um dinheiro aqui Eu vou levar três E você, menina? O que você tá fazendo? Olha lá, olha lá Fala oi pra tia Oi Você é pra praia? Quer ir pra praia? Quer ir pra praia? Gente, quem me acompanha sabe que eu ainda continuo na luta tentando fazer a Laurinha mamar um leite na mamadeira porque até hoje ela ainda mama só no peito Essa noite, gente Eu não sei Eu acho que foi Deus que falou comigo porque eu tava dormindo e a Laurinha começou a pedir mamar E aí veio que negócio na minha cabeça Pega a mamadeira coloca o leite e dá pra ela a mamadeira porque ela ainda tava meio dormindo porque ela pede o peito dormindo Então, vem na minha cabeça Aí ela dormindo você vai conseguir enganar ela e vai conseguir dar a mamadeira pra ela Então eu fui lá levantei pra me tentar fazer o leite pra ela só que eu não achei a mamadeira gente, de jeito nenhum Eu revirei aquela casa de ponta cabeça e eu não achei a mamadeira Então o que eu pensei? É porque a mamadeira a Laurinha tinha escondido numa desbrinquedinha dela Hoje de manhã eu achei só que na hora que eu queria eu não tava achando Então, o que eu pensei? Eu vou tentar enganar ela de noite quando ela estiver dormindo pra ver se ela consegue acostumar com a mamadeira Então o que eu pensei, gente? Eu vou voltar como se ela fosse um bebezinho ainda Eu vou levar essa chuquinha aqui tá vendo? Que tem um bico bem pequenininho não sei se dá pra ver Olha aqui o tamanho do bico E aí eu vou tentar enganar ela de madrugada pra ela pensar que é o meu peito É por isso que eu vou tentar dar nesse bico bem pequenininho pra ela pensar que é o meu peito entendeu? E aí vamos ver se eu consigo enganar ela Eu conseguindo fazer ela pegar essa chuquinha de noite depois de alguns dias eu vou trocar, é claro, com o bico normal com a mamadeira das grandes Só que eu quero pelo menos tentar, gente porque eu já tentei de tudo pra essa menina mamar um leite na mamadeira e ela não aceita nenhum tipo de leite Então eu acho que foi Deus que falou comigo essa noite que veio na minha cabeça A Anny, levanta e faz um leite na mamadeira pra ela e tenta enganar ela dormindo Só que eu não achei a mamadeira Então agora eu vi esse bico bem pequenininho Deixa eu ver se dá pra ver E aí eu acho que eu vou conseguir enganar ela de noite sim pra ela pensar que é o meu peito Então eu vou levar essa chuquinha aqui Meus amores, eu acho que já deu, né Anny? A Anny ali tá amamentando ali a Laurinha Olha o carrinho Compramos já aquilo que tava faltando em casa, né que tava faltando algumas coisinhas É umas frutas pra Laurinha, né E agora a gente vai atrás do carvão e a carne Só Já vamos embora, né Anny? Já, o resto já peguei tudo, já Então, bora lá pra gente ir embora Tem muitas coisas pra fazer limpar a casa, né Anny? E aí E aí E aí Gente, hoje já é dia 31 Esse vídeo que vocês viram aí foi ontem que a gente foi no mercado Já comprou todas as coisas pra hoje E aí, como vocês viram no começo do vídeo A gente já começou a se arrumar logo cedo Porque eu fiz o cabelo da minha avó Pra ficar toda gatona hoje, né? A avó tá querendo ficar lindona pra virar do ano, né? É Dá um oi, pessoal Oi, pessoal Aqui tá a Cissa Dá um oi, Cissa Oi, meus amores E aqui tá a minha mãe Dá oi, mãe Oi, pessoal A Cacá que arrumou o cabelo da minha mãe Então eu fiz assim Eu fiz o cabelo da minha avó E a Cacá fez o cabelo da minha mãe Pra todo mundo passar lindona hoje, hein? Eu e a Cacá vai se arrumar mais tarde E aí eu vou estar gravando pra vocês Eu e a Cacá se arrumando Colocando a roupa Como que a gente vai ficar E agora? Já vai dar quase sete horas da noite E a gente já começou os preparativos O Reginaldo Dá oi, amor Oi, meus amores Eu tô vermelho desse jeito Porque eu tava olhando a Laurinha na piscina, entendeu? Cuidando dela pra ela não se afogar, entendeu? Porque ela foi aqui nadar na vizinha aqui, entendeu? Junto com a filha da vizinha E aí eu fiquei olhando ela E não reparei que o sol tava pegando em mim Olha só, gente Olha isso Olha só Você tá parecendo um pimentão Olha só queimou mais na frente E aí agora, gente Ele já tá cortando a carne aqui Vai deixar a carne no jeito Pra gente fazer o churrasco daqui a pouco É, porque ficou muito grosso Agora sim, ó Assim já fica mais E hoje eu tô ansiosa pra noite, gente Daqui a pouco E aí que a cara vai começar a se arrumar Eu vou gravar pra vocês A Laurinha tá lá fora com o João Hoje o João não vai trabalhar Hoje o João não vai trabalhar? Hoje Gente, é porque eu não consigo mais falar isso no vídeo sem dar risada Porque eu sei que todo mundo tá sabendo É porque as pessoas até me perguntam E aí, o João vai trabalhar hoje? Hoje eu não Aí a gente fica sem graça, gente Dá risada E aí, gente Hoje também eu respondi várias perguntas de vocês lá no nosso Instagram Se você não segue a gente ainda Corre lá seguir O link tá aqui na descrição do vídeo Gente, esqueci de comentar com vocês Que a gente vai fazer também mandioca cozida, ó Esse daqui é aipim congelado A gente comprou Acabamos pegando 4kg aqui pra cozinhar Já coloquei água pra ferver aqui, ó Aí eu já vou acrescentar De um e um pacotinho Vou colocar num recipiente Pra gente poder comer junto com carne Aí aqui eu deixei a linguiça Aqui tá a carne que o Reginaldo cortou, ó Aqui tem um dos pacotes que ele já cortou E aqui tem coraçãozinho Que o Reginaldo e o João gostam Deixa aí nos comentários Se você na sua casa também tem costume de comer assim Mandioca ou aipim com churrasco, gente É uma delícia, eu recomendo pra vocês Se você já comeu Deixa aí nos comentários Qual cidade você morre Se você tem esse costume também, tá? Agora eu vou tomar um banho, gente Que eu tô precisando Olha a minha situação Vou tomar um banho Vou dar um banho na Laurinha Vou me trocar Que eu tô com essa roupa já o dia inteiro Já vou vestir a roupa Que a gente vai passar a virada já E aí depois eu gravo pra vocês Olha só Quem já tomou banho E tá lindona, gente Eu juro pra vocês Que eu tentei três vezes Colocar um laço no cabelo dessa menina Mas vocês podem ver Que a hora que eu falei Que ela tava linda Ela já passou a mão no cabelo Tipo assim Deixa eu ver se tem um laço Porque ela Dando pra tirar, né? Não O que foi? O que foi? Gente, olha só Que eu ia mostrar pra vocês Que a Laurinha quer meter a mão Olha só a joinha dela O que você vai pegar aqui É tudo peça pequena Então a mamãe vai guardar Ó Gente, esse daqui É o brinco que eu ia colocar na Laurinha Eu vou pedir pro Reginaldo Me ajudar a colocar Porque eu não consigo colocar sozinha E eu vou escolher uma dessas peças Mas olha só como essa menina ficou linda Com o look de ano novo Você tá muito linda Com o look de ano novo, sabia? Sim Com o look de ano novo Com o look de ano novo Gente, eu ainda só tô no olho Olha só como tá ficando Tô esfumando ainda esse olho aqui Tô trabalhando nele E aí daqui a pouco eu vou com a pele A Cacá tava com um pouco de pressa Ela foi fazer a pele primeiro Não, primeiro não Ela foi fazer a pele logo Olha só o que ela fez Olha o que eu fiz na minha blusa Ela já tava com o look dela de ano novo É mais pra lá Ficava pra mostrar o look Era o conjuntinho, tá vendo? E olha só a situação que ficou É a maquiagem Eu vou tirar e vou lavar Ver se tem conselho Se não tiver conselho A gente vai arrumar Uma outra blusa Mostra a maquiagem Fecha o olho Gente, essa música que nós tá dançando dentro do banheiro É do vizinho lá Nós tá aqui, ó E deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu look pra vocês O meu look vocês já viram, né, gente? Ai, gente, eu tô com o tripé aqui dentro do banheiro Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Ai, o que que é? Ai, socorro E aí, agora eu vou então fazer a pele Vou dar mais uma esfumada nesse olho aqui Que eu quis deixar meio rosa, meio marrom Vamos ver o que vai virar aqui Gente, tá todo mundo pronto Todo mundo lindo Primeiro eu quero mostrar a minha maquiagem Que vocês estavam esperando pra ver o resultado, né? Olha só E a gente tá curtindo o som do vizinho Olha só como ficou meu olho Consegui esfumar bem ele Olha só a maquiagem da Cacá Se você tá suada e borrada Mas cortando o batom Que borra muito mais a minha maquiagem Eu fiz um esfumado rosa, um delineado Você tentou fazer o esfumado? É, tentou A gente tentou Gente, a blusa dela que tinha manchado Ela colocou outra Aí ficou assim Não tô pelada, tô de renta, tá? E um top Aí ficou assim a minha roupa também Que vocês já sabem como que é E agora o Reginaldo Todo gatão também E a Laurinha Olha gente, eu fiz um... Eu tentei fazer um esfumaçado Esfumaçado? E ficou assim, esfumado Deixa eu mostrar pra você Todo lindão Tentei fazer um esfumaçado E ficou esfumado Ah é? E a Laurinha dando tchau pra quem? Cadê o beijo, irmão? Cadê o beijo? Cadê o beijo da Laurinha? Cadê o beijo da Laurinha? Abrinha! O que é isso? O que é isso?